Gente, gente, aqui é a Alícia Baldez falando com vocês mais uma vez E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe essa maquiagem super linda E o melhor, fácil, com poucos produtos e do jeito que a gente gosta, BBB, gente Então, gente, se você gostar do tema do vídeo, já clica no gostei pra me ajudar no crescimento do canal Mais ainda, aproveita e já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra tu ficar por dentro de tudo quando eu postar vídeo E mais ainda, me segue lá no Instagram, que é arroba alícia baldez, underline Quando eu não tô por aqui, eu tô por lá Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem do tema Então, se você quiser continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Então, gente, vamos começar a historial Essa maquiagem é bem fácil, bem bonita Aquela que você faz quando você não tem muita ideia Pra você sair, pra trabalhar Eu vou deixar no card aqui, gente, também a minha rotina de cuidar de com a pele Antes de fazer a maquiagem, tá? Tô vindo primeiramente com o primer da Ruby Rose, gente Antes disso, eu já tinha aplicado o hidratante da Nivea, o Soft, tá? Aí agora eu tô aplicando o primer, gente, pra fazer com que a maquiagem dure mais E eu gosto desse primer também porque ele é meio siliconado E mate fica a pele, né? Tira aquele aspecto mais oleosinho, mais brilhoso Que fica do hidratante, tá? Eu aplico também pra poder fechar os meus poros Eu tenho os poros bem dilatados E eu aplico pelo rosto todo com a minha esmalte, tá? Vou fazer agora a sobrancelha Fiz uma fora da câmera E vou fazer agora a outra junto com vocês Só pra poder mostrar, gente Apesar de que eu já tenho vários vídeos Vários não, né? Eu tenho dois vídeos já de correção de sobrancelha E aí, nada demais, gente Eu só tô preenchendo mesmo com aquele trio da Ruby Rose E um pincel... Pincel não, né? Um pincel chanfrado, tá? E aí eu vou dando um esfumadinho, gente Porque eu gosto do início bem esfumadinho, tá? Venho agora com a parte da escovinha Pra poder esfumar o iniciozinho Não vou aplicar base nem corretivo em volta da sobrancelha Que eu queria que ela ficasse um pouco mais natural E aí agora eu tô vindo com o BB Cream da L'Oreal Que o meu tinha acabado, eu comprei um novo Esse é na cor clara E ele tem FPS 20 Que já ajuda bastante, gente Lembrando que antes disso Eu já tinha aplicado filtro solar, tá? E esse BB Cream, ele é um auxiliador Mas não pode ser usado sozinho Se você quer cuidar da tua pele contra o sol Tô aplicando, gente Com o pincel Kabuki da Vult Que é o meu queridinho Já tenho ele há anos e anos E ele continua sendo o meu favorito E eu aplico, gente Eu aplico uma quantidade razoável Eu não apliquei muito pouco Porque senão não cobre do jeito que eu gosto Eu prefiro um pouco mais de cobertura Mas ainda assim ela tá leve Nos meus padrões de base, né? E aí eu tô dando polimento Pra ela ficar bem sequinha E bem assentada na pele, tá? Agora eu vou vir, gente Com essa palheta Perfect Me Da Ruby Rose E eu vou vir também com esse pincel Meio pontudinho Pra fazer um contorno bem de leve, gente No meu ossinho ali Na lateral da sobrancelha Não Da orelha até a boca Lembrando de deixar um espaço Pra não parecer que a tua boca tá suja, tá? Apliquei na testa E só um pouquinho agora no maxilar Pra dar um pouco mais de sombreamento Nada demais, tá? Venho com outra palheta Essa da Fenza E eu vou vir com o blush Eu queria usar um blush diferente Do que eu sempre uso Então eu vim com esse Ele é um rosadinho Bem bonitinho E ele tem uns brilhinhos Então fica bem bonitinho Tô usando um pincel chanfrado Pra aplicar ele, gente E eu gosto do blush um pouquinho mais forte Mas depois vocês vão ver Que vai tudo suavizar e vai ornar Aí esse lado aí tem um pó Só que esse pó Ele é muito escuro Então eu uso ele pra fazer um contorno Às vezes no meu nariz Quando eu quero que fique mais suave Então eu tô usando pra contornar o nariz Mas um contorninho básico, gente Só pra devolver a sombra Porque eu não gosto do nariz chapado, tá? Vou vir agora com esse tom branquinho da palheta Perfect Me novamente Pra selar abaixo dos olhos Gente, lembrando que eu não apliquei corretivo Eu só apliquei a base Mas eu aplico o pó um pouco mais claro Pra poder deixar um pouco mais iluminada essa área E aproveito pra já espalhar pelo restante do rosto, tá? Tô usando um pincel bem grandão Porque eu não queria aplicar pó demais E aí, gente, com esse tom que tem na palheta Que eu usei pra fazer contorno Eu vou fazer um leve esfuminho Esfuminho não Esfumadinho Do meu côncavo Gente, só pra devolver um sombreado Pra desinchar a pálpebra também Tô usando o pincel número 15 da Vult Que também é um dos meus favoritos Vulgo Se não for o meu favorito Nada demais um concavinho Aproveitei e apliquei a mesma sombra Nos cílios inferiores Com o mesmo pincel Só pra desinchar Nada muito metódico, não E aí, com o iluminador que tem na palheta Perfect Me Eu apliquei abaixo das sobrancelhas E também apliquei um pouquinho de iluminador Nas têmporas Na pontinha do nariz também E no arco do cupido Gente, eu não resisto Normalmente eu aplicaria muito mais do que isso Mas eu apliquei pouquinho, tá? Provinho com o lápis bege da Contém 1 grama Esse passo eu quase nunca faço Mas eu quis fazer hoje só pra ficar um pouco diferente E apliquei na minha linha d'água Gente, eu me senti um pouco estranha Mas, enfim, né? E eu tô vindo agora com a máscara de cílios trópico Da Ruby Rose Gente, essa máscara tá sendo assim A minha paixão Que máscara boa Se ela fosse a prova d'água resistente à água Ela seria a minha máscara da vida, gente Olha como é que ela é muito fácil de aplicar Ela tem um aplicadorzinho bem pequenininho Do jeito que eu amo Então, gente, foi assim um achado Porque ela deixa os cílios assim Iguais de boneca E eles ficam gigantescos Ficam parecendo até cílios postiços, gente Olha só, eu tô mostrando um lado E o outro pra vocês verem como é que fica a diferença E agora eu tô aplicando novamente Agora no outro lado do olho, né? No outro lado do olho não No outro olho E aí, gente, eu senti falta de sombrear um pouco mais dos olhos E eu passei um pouquinho mais de sombra Pra finalizar agora Eu tô vindo com o batom 285 da Ruby Rose Que é esse tom meio rosado Meio light, meio acinzentado, gente É o meu batom favorito assim do dia a dia Eu tô sempre usando ele Ele é muito lindo Eu o amo de paixão, gente Lembrando que ele é mate Então ele seca E adere bem na boca É uma das minhas cores favoritas da vida Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clica no joinha Pra me ajudar no crescimento do canal Mais ainda Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Pra você receber notificação Quando eu postar vídeo Me segue lá também no Instagram Não custa nada É arroba Se você gostar também Se você gostou, aliás Já compartilha com um amigo Com uma amiga Pra me ajudar A divulgar bem o vídeo Então é isso, gente Vou deixar duas sugestões de vídeo Aqui do canal Pra vocês ficarem mais por dentro Dos conteúdos, tá? Então é isso Um super beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau